Boa tarde, quem está chegando aqui, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Eu sou Thalita, faço parte da equipe do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, especificamente da equipe de Teleeducação. E hoje nós temos a honra de receber a equipe do Programa Mãe Coruja para a primeira leve palestra, nesse contexto que a gente está vivendo, e junto ao Programa Mãe Coruja, nesse momento representado por Vera Silvia, para a gente conversar sobre o saber, cuidar, dançar e trabalhar dentro de academia com a psicóloga Conceitão Moura. Então, eu passo para a Vera, para a gente é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, e afinando essas parcerias do Programa Mãe Coruja com o Núcleo de Telesaúde, e aviso as pessoas que estão aqui com a gente, via chat, online, já completando 71 pontos, tá, Vera? Eu acho que daqui a pouco o Bruno passa para a gente também o streaming, que é a outra sala, que vocês podem enviar mensagens aqui via chat, perguntas, comentários, que no momento da discussão a gente vai compartilhar com Maria da Conceição e com Vera, tá? E fiquem bem à vontade, esse ambiente é de vocês. Eu vou desligar minha câmera e volto no finalzinho. Aproveitem. Obrigada, Thalita. Então, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Vera Gard, sou uma das quatro coordenadoras estaduais do Programa Mãe Coruja, que é um programa pautado no cuidado e acompanhamento das gestantes de primeira infância e na indução de políticas públicas que favoreçam o empoderamento, tanto dessa mulher, como estimule ao desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente está no dia a dia, cadastrando e convidando gestantes para participarem desse programa e poderem ser atendidos, acompanhados, monitorados e estimulados a crescer. E, em virtude dessa mudança na rotina de trabalho, que normalmente é olho no olho, causada pela pandemia, a gente sentiu necessidade de nos ressignificar, de nos rever, de ver novas formas de trabalho e de cuidar. E tanto dos profissionais que estão lá na ponta e que estão com seus dias todos bagunçados, porque as mulheres estão entrando na casa deles, como a gente que não está acostumada a trabalhar assim, remoto. Então, está sendo um desafio. E aí a gente falou, não, vamos procurar ajuda, vamos chamar alguém para ajudar a gente a refletir sobre que forma a gente pode fazer isso, de uma forma que a gente se sinta mais saudável, mais seguro, mais feliz. E aí a gente convidou a Conceição, tá? Para refletir aqui com a gente e dar umas dicas do que fazer nesse momento tão doido. E quem é a Maria da Conceição Moura? Ela é psicóloga, especialista em saúde urbana, em psicologia do trânsito e avaliação de condutores e psicóloga clínica. Tem formação em psicodiagnóstico e psicologia hospitalar. É membro da diretoria executiva da BRAPFIT. Está certo, Conceição? Que é a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfico de Pernambuco e credenciada no DETRAN desde 2003. Tem uma participação num livro escrito transitando pela psicologia no trânsito do Brasil, ontem, hoje e amanhã. Então, Conceição, contamos com você, certo? Para ajudar a gente nesse momento a tornar mais leve a nossa vida, com mais qualidade, mais prazer, tá bom? A bola é tua. Opa! Então, vamos, né? Vamos fazer esse time aqui de vencedores. Vamos fazer esse time aqui que vai elaborar uma estratégia e uma tática, né? Que seja boa para o pessoal e para o profissional. Ou seja, para a vida como um todo. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de estar aqui contribuindo com o programa Mãe Coruja, com todos os profissionais que estão envolvidos nessa unidade, bem como nos diversos outros profissionais da área de saúde e de outras modalidades de trabalho que contribuam com o contexto da gestão pública, que precisa tanto de profissionais que estejam dispostos mesmo a desenvolver, de saber cuidar, saber cuidar em diversas dimensões, tá? E como pessoa e como profissional, eu confesso para vocês que eu estou no lugar que eu amo, né? Que é falar de comportamento, que é contribuir à busca de uma mudança e de um crescimento muito da pessoa, né? Do sujeito aqui no mundo, né? Então, como o Vera já bem colocou, né? Um pouco de mim, né? Do fato de ter sido agradecida por ser psicóloga, né? Que eu acredito que quando a gente faz escolhas na vida, a gente tem que ter a convicção de que essa escolha, ela vai convergir para uma realização, mesmo em meio a tantas buscas e desafios e dificuldades, a culminar numa satisfação, né? Numa realização. E é assim que eu me sinto psicóloga. Me sinto sempre realizando e realizada. Então, qual o nosso objetivo hoje? Na verdade, é uma provocação, né? Vamos analisar um pouco dessa realidade que a gente está vivendo e buscar construir uma possibilidade de realizar uma rotina pessoal e profissional, né? E essa provocação, ela tem que promover, sim, uma consciência, uma busca de um bem-estar, né? Que promova não só a qualidade de vida em situações estáveis, mas que a gente saiba o que é qualidade de vida diante do novo, diante de situações de urgência, diante daquilo que para a gente foi inesperado, né? E o inesperado que está atrelado a um tempo e a gente precisa aprender a se relacionar com esse tempo, né? E no caso da demanda que Vera traz logo no início, né? Trabalhando de uma forma nova em um lugar que não é o olho no olho, né? Mas existe uma ferramenta e um processo entre nós. Então, assim, a gente está em meio a um processo de muito aprendizado. Isso é maravilhoso, gente. Mesmo que a situação não seja a mais favorável ou agradável, mas aprender e mudar sempre é um processo maravilhoso. Então, vamos provocar uma reflexão, né? Eu queria que vocês, né? Que estão acompanhando aqui comigo esse diálogo, vocês pudessem começar uma reflexão, pensar. Pensar numa rotina de quatro meses a um ano atrás. Pensar em como você estava organizado em tempo e espaço, né? Mesmo que você dissesse várias vezes para si ou para o outro, está tudo desorganizado, mas você tem o seu lugar de família, você tem o seu lugar de trabalho, você tem o seu tempo de lazer, tempo de amigos. Então, havia uma ordem, vamos dizer assim, uma ordem tempo espacial que era muito bem estabelecida aqui na cabeça da gente. A gente tinha tudo já estabelecido, pré-estabelecido e o que fosse de novo, que surgisse de novidade, a gente encaixava ou administrava nesse processo. Mas o que aconteceu com tudo isso? Meio que caiu várias informações e uma desorganização numa rotina que já estava pré-estabelecida. Então, como é que está a minha organização hoje? Será que eu consigo resgatar a minha, digamos, estabilidade, o meu pensar, o meu agir dentro da proposta que é o trabalho, que é a família, que é o lazer, que é o amigo, que sou eu mesma, porque tudo começa no sujeito, no eu. Então, assim, essa cadeia de pensar que essa última figura chega aqui, ela vem me dizer que há uma conexão entre tudo e eu posso, sim, prosperar no desafio desse encontro comigo mesma novamente. Então, vamos dando uma avançada e a gente vai ver que hoje as prioridades elas foram modificadas de uns três meses, quatro meses, para uns de cinco meses para cá. Então, assim, essas prioridades, elas foram balançadas, foram modificadas e elas foram modificadas por fatores externos. Não foi uma escolha minha, não foi uma escolha pessoal, não foi uma escolha do universo subjetivo, não foi uma decisão de cada um. Na verdade, ela veio numa avalanche de fatos, de acontecimentos, e aí ela atingiu em grande, numa intensidade elevada a todos, mas só que de formas diferentes. Porque agimos de forma diferente, agimos no nosso pensar, no nosso agir, no nosso gosto, naquilo que para a gente é mais importante, ou é preterido, ou é preferido. Então, a gente tem prioridades na vida, só que agora a gente teve que pensar em decorrência dos fatos de uma outra forma. Eu precisei deixar minhas prioridades um pouquinho casadinhas aqui, na estante, e tentar reconhecer o que estava acontecendo de novo ao meu redor e como agir de tudo isso. Então, o que é que isso tudo gera para mim? De que forma a gente está vivendo essa realidade, mesmo que seja passageiro, eu escuto-se muito hoje falar do novo normal, mas a gente ainda está passando, mas de que forma esse passageiro está agindo conosco nesse tempo presente? Porque mesmo que seja passageiro, a gente está vivendo ainda, a gente está no aqui e no agora, tendo que viver uma situação de enfrentamento, de reorganização, de busca, de permissão também nossa de saber viver, saber realizar mesmo diante da impossibilidade, de não realizar. Então, como é que eu estou me compreendendo diante desse novo? Por que esse novo, entre aspas? Porque, na verdade, a gente sabe o que é saúde e doença, a gente sabe o que é alegria, tristeza, vida, morte, a gente vive o paradoxo da vida há muito tempo, desde que a gente nasceu. Então, o paradoxo da existência está aqui conosco. Então, nós estamos vivendo, sim, esse paradoxo das escolhas, só que a gente está nos polos radicais. É sim e não, posso ou não posso. Não existe uma ponderação da situação. Então, resumindo, o que aconteceu, num curto intervalo de tempo da gente, é que a gente tinha uma rotina passada, que para a gente era organizada, conhecida. Enfrentamos um processo de mudança que ainda está ocorrendo, que é a pandemia, caracterizada por esse momento de pandemia. E, em meio a esse processo que chegou para nós, a nossa rotina atual, mesmo que seja a casa da gente, mesmo que seja o trabalho da gente, o marido da gente, a esposa da gente, os filhos da gente, os amigos da gente, mesmo que seja tudo da gente, que é antigo, mas vem a novidade, vem o desconhecido, vem as dúvidas, mas a gente é acometido de várias incertezas. Até porque, quando a gente fala de vida, a gente quer proteger e ser protegido. Então, se a gente for resumir, a gente vive um momento onde passado e futuro, eles estão exigindo muito da gente no presente. Então, além de ter sido um momento de mudança bruta, ou seja, eu precisei sair do meu trabalho para trabalhar em casa, eu precisei deixar de encontrar com os meus amigos, eu precisei fazer meus lazeres e meus prazeres, as minhas atividades externas físicas, eu precisei resumir meu espaço com todo mundo, mas essa rotina precisava ser construída, mas isso não foi treinado para a gente, então a gente está buscando construir esse novo. Então, para a gente construir esse novo, dessa rotina, eu queria que vocês se disponibilizassem justamente a discutir, a pensar um pouco no conceito do que seja trauma. Ah, mas a gente pensa que trauma é só aquela batida de carro, já que eu sou da psicologia do trânsito também, aquela batida de carro abrupta que o cara meteu a cabeça dele lá no para-brisa, que abriu aqui, que ele ficou em coma, teve trauma, tem um crânio, a gente pensa só que trauma é nessas situações assim, exclusivamente, em situações desse perfil. Ou então a gente pensa que trauma é só um amor que foi rompido, ou alguém que... Não, trauma é qualquer situação, qualquer realidade que ameace a minha vida, que ameace a minha existência. Por que nós somos pessoas que, se a gente for analisar o contexto do ser vivo, não só do ser humano, se a gente for analisar o contexto da existência do mundo, se estamos no topo da pirâmide, é porque nós, por nos sentirmos ameaçados em um tempo da nossa história, nós conseguimos criar formas de atacar, de defender, de sobreviver, de evoluir. Só que em situações em que hoje, vamos falar do tempo de hoje, essa realidade muda de forma que me ameaça, seja fisicamente, mentalmente, socialmente ou economicamente, eu vou estar vivendo uma situação de trauma. A gente não está falando de uma ansiedade pela ansiedade, de um novo pelo novo, de uma mudança, só porque eu não quero mais vestir esse estilo de roupa e vou passar para uma outra moda. Não é isso. A gente está falando de uma situação que caiu de paraquedas para nós. Então, essa situação pode ser comigo ou em situações que eu seja testemunha do ocorrido, pode ser uma exposição a algo muito agressivo, pode ser uma morte, pode ser uma agressão física, pode ser perdas abruptas de vínculos afetivos fortes, pode ser uma perda abrupta também de uma condição socioeconômica. Por que pessoas que irem à falência têm uma fragilidade emocional evidente, quando elas não estão preparadas para isso? Por que pessoas que precisam separar abruptamente de quem se ama ou de quem se gosta ou de quem se confia também têm suas fragilidades emocionais? Porque muitas vezes a gente fala muito na situação de hoje, está se combatendo muito a questão do feminicídio, porque a agressão física marca tanto a gente. Então, quando a situação me invade, ela toma conta do meu ser, na minha existência, isso é uma situação de trauma. Então, a gente tem que chamar um pouquinho a atenção nesse contexto. A gente vive um contexto que, querendo ou não, para algumas famílias gerou morte, para todo mundo gerou uma mudança bruta do contexto social, e para alguns, socioeconômico. A gente vive uma situação assim bem delicada. Então, a gente está num momento onde a gente precisa justamente compreender que não é uma ansiedade, um medo e uma certeza do nada, mas a gente também tem que resgatar, diante dessas situações específicas, onde está a nossa força interior, onde realmente a gente pode buscar a nossa potencialidade. Então, assim, a gente tem esse conceito do trauma, que a gente trabalhou um pouquinho. Então, a gente pode considerar que esse cidadão aqui, que pode ser eu, você e todo mundo, ele vive um tempo de urgência, ele vive um tempo de alerta privado, o senso de alerta dele está o tempo todinho ali, sinalizando, cuidado, perigo, você está exposto, você está correndo risco de vida, você vai perder tudo o que tem. Então, você vai perder seu emprego, você vai perder o seu prazer, aquela viagem que você ia fazer esse ano, você não vai fazer mais, aquele carro que você ia comprar, aquele imóvel que você ia adquirir, tudo ficou suspenso. O sinal de alerta abriu para todo mundo. Então, a gente ficou cercado, na verdade, foi dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas incertezas. Então, a realidade, ela se tornou um sofrimento agudo. Mas a gente precisa trazer isso à consciência da gente, que a gente precisa despertar que esse sofrimento agudo não pode ser majoritário. Eu preciso trabalhar no âmbito pessoal e no âmbito coletivo, que a gente fala família, trabalho e fraternidade, que são os amigos. A gente precisa trabalhar agora com outro olhar, essa realidade aguda, que vai estar gritando para nós. A gente já sabe que realidade é essa. Então, a gente precisa trabalhar agora com mais segurança. A gente precisa trabalhar mais com mais consciência. Então, diante dessa realidade que eu já identifico que ela me traz um sofrimento agudo, eu preciso trabalhar aquele contraponto. Ficou um pouquinho fora aqui do contexto, mas o contraponto de tudo isso que a gente está falando é justamente o resgate da possibilidade de um bem-estar mental. Então, quando eu falo de bem-estar mental, eu desperto para que a gente entenda que está na hora de a gente buscar uma harmonia entre emoções positivas e emoções negativas. A gente não tem que negar as emoções que são pesadas e negativas, mas a gente não tem que sobrepor as emoções positivas. Ninguém vive só de alegria, de euforia e de realização. O medo também é importante, a ansiedade também é importante. A incerteza faz parte de momentos novos e de dúvidas que a gente vive, mas a gente precisa equilibrar. A gente precisa trazer o que está lá no pico da intensidade, um pouquinho mais para baixo. A gente precisa levar o que está baixo para um nível mais estável. A gente precisa fazer esse encontro. A gente precisa deixar essas emoções fluírem de forma mais branda e mais tranquila. Então, um bem-estar mental que a gente precisa resgatar um pouquinho mais agora. Então, vamos falar de tudo isso, esse quadro atual, esse contraponto que eu tenho que buscar o meu bem-estar. Mas para que tanta informação? A gente vai falar especificamente de qual realidade. Vamos começar pelo trabalho. Se a gente consegue começar por aquilo que é mais fácil, e eu digo que o trabalho é mais fácil porque ele é totalmente enquadrado, ele tem começo e fim, tempo de chegada e tempo de saída. A gente aprendendo a lidar com essa realidade, a gente pode ampliar para todas as outras. Então, aqui especificamente, vamos falar dessa realidade do âmbito do trabalho e tentar justamente fazer isso que eu já te falei, é equilibrar o que seja a balança do trabalho e da vida. Onde é que está a minha organização para que eu tenha, na verdade, esse tempo para a minha vida, não só para o meu trabalho. Então, assim, vamos agora trazer o que seja o trabalho. É um conceito bem básico, né, gente? Trabalho é toda atividade produtiva, que é assalariada, que é regular, que ela é criativa, ela tem um determinado fim para ser alcançado. E todo mundo aqui faz isso. Todo mundo aqui está realizando algum tipo de atividade, ganha por isso. E a gente precisa organizar como é que é esse ganho, como é que é essa atividade. Então, vamos fazer. Vamos pensar. Como é que eu estou me organizando nesse tempo e espaço? Como é que realmente está sendo definidas essas prioridades? Visto que lá em cima eu disse que a gente teve um avalanche de coisas em cima das nossas prioridades, mas elas existem. Então, você tem que saber quais são essas prioridades da rotina. Quando eu falo da questão do conhecimento do domínio de ferramentas e da parte técnica no dia a dia, é que isso é muito importante. A gente hoje está em um novo formato. A gente precisa, sim, se abrir para esse novo. Isso é um novo que é bom, novos conhecimentos, novas ferramentas, não no sentido de conhecer, mas de usar com mais frequência. Então, os limites que eu tenho que ter a consciência de quais são esses limites na minha vida. E se eu tenho consciência desses limites, eu vou buscar, de alguma forma, agregar valores, conhecimentos e potenciais que me façam superá-lo. E a gente fala também, nesse processo de trabalho, que a comunicação precisa ser assertiva. Ou seja, as emoções têm que estar em um nível equilibrado. Elas não podem pender nessa balança que a gente coloca aí, mais para um lado da ansiedade, do medo, da angústia. A comunicação só vai ser assertiva se eu tiver domínio de mim mesmo. Não existe aquele, vou sentar aqui na calçada e vou dizer, não sei, pronto. Isso não existe. A gente tem que ir buscar. A gente tem que buscar, realizar e superar os nossos limites. E se for difícil, a ajuda, mas a consciência da minha disponibilidade para aprender, esses dois fatores juntinhos, vai ser bem necessário. Então, vamos promover uma mudança, pessoal. A gente tem aqui 73 profissionais, ou mais, que contam comigo também, com quem está na parte técnica. A gente tem um grupo considerado que pode promover uma mudança. Como profissional de qualquer área, meu gente, o cuidar começa em nós. Não adianta eu ter um ambiente de trabalho organizado, eu saber como lidar com as coisas que eu preciso me proteger, aquilo que vai me abalar, manter o meu processo de rendimento, de ganho, saber usar de tecnologia. Se não quebra a cabeça da minha vida, eu deixo tudo solto, eu deixo tudo correr a seu tempo. Eu fico esperando a ordem, a orientação de quem deve me dar, quando, na verdade, eu já tenho a regrinha e a cartilha do que deve ser feito, as coisas e como deve ser feito. Então, eu preciso cuidar de mim a partir do meu autoconhecimento, que é o que a gente vai ver agora, a partir desse foco, quando a gente fala de foco, o conceito de foco na tarefa. Você saber que você está lidando com necessidades de um tempo presente, você saber que você está trabalhando na realidade presente, você estar atento a essa realidade da forma mais plena, é você ser atualizado de forma mais, digamos, de confiança, de qualidade. O que você coloca para dentro é que nem um alimento. Se eu como um alimento saudável, eu me alimento bem, eu estou primando pela minha saúde, pela minha vida. Se eu como um alimento estragado, carregado de coisas ruins, eu estou promovendo a doença ou mesmo a morte para mim. Então, se eu me alimento de informações e conhecimentos e atualidades de qualidade, de confiança, de respeito, eu estou, sim, cuidando desse meu local de trabalho e dessa minha vida. Então, eu tenho que estar bem atento, já que eu falei de comida, as minhas necessidades básicas. Eu tenho que ter hora para dormir, eu tenho que ter hora para comer direitinho, eu tenho que ter hora para me acordar. acordar, a questão de ser verdadeiro não é falar tudo o que pensa, não, mas ser verdadeiro é ter consciência do presente e saber filtrar as informações, você ser flexível, ter consciência da unicidade do sujeito que é você e o outro e nunca minimizar a realidade ou a dor ou o fato do outro. Então, eu queria que vocês focassem justamente nessa lâmina aí. O que é que se faz necessário hoje para mim, como profissional? E eu diria de uma amplitude maior. É ter uma escuta reflexiva. A gente saber ouvir, a ouvir tudo, que Arthur da Tábua já destacava para a gente. A ouvir tudo, saber ouvir, mas de forma analítica e reflexiva. E aí vem preenchendo com tudo que eu já coloquei. O domínio técnico, a consciência dos limites, a atualização constante dentro das ferramentas, dos procedimentos, essa transversalidade que tem a profissão da gente, onde a gente precisa saber para onde encaminhar, para onde direcionar uma pessoa que está necessitada naquele momento ou que precisa ser orientada naquele momento. E, querendo ou não, a gente precisa, mais uma vez, para tudo isso, de uma comunicação livre. Livre de emoções, livre de julgamento, livre de condenação. A gente precisa de uma comunicação assertiva para a gente poder culminar no ápice do processo, que é o acolhimento e a compaixão. Acolhimento é a humanidade. Aliás, acolhimento é você abraçar com compaixão, com verdade, essa humanidade que está em mim, que está no outro. Isso é o ápice do processo, isso minimiza a gente, isso tira toda e qualquer angústia, porque eu só consigo acolher quando eu domino o que sei, o que faço, quando eu sou aberta ao contato humano, quando eu sou aberta às limitações humanas, quando eu sei o que o outro está trazendo para mim, e quando eu sei se aquilo que o outro está trazendo para mim, o que é que eu posso fazer com isso. E aí sim, é o acolhimento e a compaixão. O que é a compaixão? É estar com o outro. A gente fala de empatia, mas a empatia a gente se coloca no lugar e sabe discernir. A compaixão é a gente estar com o outro. A gente se colocar, mas a gente se fazer presente. Este é o ápice do nosso grande desafio, como profissional, como pessoa, e como o maior desafio do hoje, nesse momento de pandemia, onde a gente precisa realmente aprender um ao outro, e principalmente nós, profissionais de saúde, profissionais que trabalham na diversidade da necessidade da sociedade, na educação, na parte de segurança, na parte de saúde. A gente precisa saber que esse conhecimento vai estar em toda essa habilidade, em todas as áreas profissionais que a gente possa dar assistência. Eu queria abrir essa pausa agora, para que vocês pudessem trazer o que é que essa fala, o que é que essa provocação traz, ou inquietação, ou dúvida, ou desafios, o que é que está passando aí no seu universo, na sua mente, que você possa compartilhar e contribuir nesse momento conosco. Eu queria abrir para discussão agora. Vera? Salita? Eu queria abrir para discussão? Oi, Salita. Olá. Que ótimo. Então, Vera, se puder, abri sua câmera. Aí, pode ficar vocês ambas, né, aqui na tela. E a gente abre para discussão agora, né, Maria? Isso. Ah, então é isso aí. A gente vai abrir para discussão, e eu vou precisar de um tempinho, tá, Thalita? Para a gente poder fazer uma conclusão ainda, tá bom? Excelente, excelente. Então, eu vou compartilhando contigo algumas, já alguns comentários que a gente já tem recebido aqui, desde o início da sua fala. e até antes de trazer os comentários das pessoas, né, dizer o quanto que a sua fala tem sido importante nesse momento, estava aqui prestando atenção, né, maravilhoso. E a gente tem percebido isso aqui no chat também. A Isabel referiu que esse autoconhecimento é um processo contínuo. E muito bom esse movimento de crescimento interior. Ela referiu também, parabéns pela sua fala. A Maria do Socorro mencionou, saber ouvir, isso é importante. E o João Flévio, ele já trouxe vários comentários aqui para a gente, vou retornar, retornar. Ele coloca aqui que esse momento de pandemia, ele com certeza gera demandas, vai gerar demandas posteriores, né? E que estamos vivendo um momento de descobertas nesse cenário. trauma nesse contexto é pela situação que estamos vivendo, que a cada momento nos deparamos com situações difíceis, mortes, famílias em situações graves, né, e o alto índice de violência doméstica. Isso. Ao longo da sua fala, ele também trouxe para a gente, assim, a importância de ouvir mais e falar menos. Então, acho que a gente, vou te passar agora para você comentar, tá certo? E tem outras também, muito bom. Só nesse primeiro momento, a própria natureza, ela já revela isso para nós, né? Enquanto a língua é única, ouvido, ele é dos dois lados, né? Então, ouvir mais e falar menos, mas não menos no sentido da omissão, mas com sabedoria. Tem pessoas que falam menos, mas se omitem. E a gente precisa, na verdade, é ter uma fala sábia, uma fala onde realmente possa acessar o conteúdo que o outro necessita, e aquele conteúdo que o outro necessita, normalmente ele dá uma ressonância interna. A gente afirma, a gente valida aquilo que o outro traz na sua necessidade, porque a gente sabe que é real, o que é verdadeiro, a gente confirma. O que não é verdadeiro na vivência e na existência, normalmente, ele por si só já se destrói, né? Ele se acaba. Então, o ouvir, o saber ouvir, ele passa, sim, por esse dado de disponibilidade, não só de inteligência, mas também de uma sabedoria que traz a nossa vivência também. E a questão do trauma, ele colocou bem. A gente está vivendo uma situação, só que essa situação, quando a gente considerar que a pandemia foi controlada e acabou, não quer dizer que acabaram-se os problemas. Então, houveram situações de muitas perdas, sejam afetivas, sejam perdas concretas no sentido de morte, sejam perdas econômicas. Então, a gente tem hoje já um índice que a depressão, ela dobrou no Brasil, era de quatro, foi para oito. A ansiedade também, né? Então, se a gente for parar para pesquisar como é que está o índice de suicídio, também deve ter levado absurdamente, porque antes, quando havia o suposto organizado, na esfera do organizado, o índice de suicídio já estava aumentando, e o índice também de violência doméstica também já estava aumentando. Então, hoje a gente está num momento onde precisamos conviver mais e conviver de forma saturada com pessoas que a gente ama, que faz parte da vida da gente, mas que muito pouco a gente diversifica o ambiente, né? Então, assim, a gente mantém uma constância de contato. E essa constância de contato, às vezes, gera muita tensão, gera muita falta de compreensão, e aí vem os conflitos, os confrontos. Na verdade, conflito sempre é bom, né? O conflito no sentido de mudança é maravilhoso. Conflito no sentido de confronto é péssimo, né? Vem a dor, vem a dor física, a dor mental, a dor psicológica, e aí a dor social, né? Da saudade, da perda de um contato de quem se ama. Isso tudo pesa, e não vai acabar quando a pandemia acabar. A gente vai ter muito trabalho aí pela frente, e é bom que o profissional que está de ponta, seja ele na saúde ou na educação, ou no contexto social, que ele esteja preparado para isso. Por isso que lá naquelas falas, eu trago a questão da escuta reflexiva e analítica, porque a gente precisa realmente saber analisar. A gente tem que parar, a gente tem que pensar naquilo que o outro está trazendo, aquela demanda de realidade que compõe o outro, para dizer, não, a resposta que eu tenho que dar nesse momento, não no sentido da fala, a resposta que eu tenho que dar à situação, ela exige de mim tal procedimento, ou conhecimento, ou encaminhamento, porque às vezes a gente pensa que escutar para o outro é um diálogo que vem de mim para quem está diante de mim. Mas, na verdade, essa escuta reflexiva é aonde eu vou encaminhar e conseguir suprir a necessidade daquela pessoa que está diante de mim. O diálogo tem que ser verdadeiro, mas a escuta reflexiva e analítica, ela exige de mim ação, uma ação posterior, onde verdadeiramente eu vou saber resolver o problema, ou grande parte ou parte do problema. Essa escuta reflexiva vai ajudar nisso. Conceição, eu estou vendo aqui que o grande conflito, muitas vezes, é saber separar conflitos em casa, o relacionamento com as crianças, com os idosos, com o marido, com a mulher, com quem mora na casa, e a demanda de trabalho que chega por telefone a qualquer hora do dia ou da noite. O que é que você podia dar de dica para que as pessoas minimizassem esse estresse, pudessem se sentir mais à vontade, para dar o limite para essa situação? Eu vou dar uma resposta bem direta, depois eu vou distribuir um pouquinho esse alvo que eu vou colocar. Primeiramente, você ser verdadeiro com você mesmo, se o conflito atual é atual, ou se, na verdade, a realidade atual te remete ao conflito anterior, de você nunca ter dialogado em casa, de você nunca ter arrumado as coisas em casa, de você nunca ter vivido uma família de relações de convivência, onde você não tinha tempo de prioridade para organizar o contexto doméstico, porque a tua vida externa, seus compromissos, seus trabalhos e outros vínculos que eram de necessidade também, porque a gente só mantém uma casa se a gente tiver recursos financeiros, mas se eu não levei para esse ambiente de trabalho toda a solução dos meus alírios de problemas internos. A primeira coisa é que a gente precisa ser verdadeiro com a gente nesse sentido. E se a gente for verdadeiro nesse sentido e constatar que tem conflitos anteriores que não foram trabalhados e que a gente agora vai ter que encarar de frente, aí sim a gente vai precisar definir, no caso, o tempo do trabalho, como a gente definia quando saía de casa para trabalhar, a gente só definia esse tempo de trabalho e ao sair do lugar do trabalho dentro de casa, a gente vai ter que fazer aquele esforço de realmente bater aquele pontinho e ficar com a família. Porque agora você não vai ter aquela desvio para o cafezinho, você não vai ter aquele desvio para o choque com os amigos, você não vai ter a desculpa que o carro atrasou, a condição atrasou, seja o que for. Ah, mas o meu trabalho é um trabalho de urgência, às vezes eu recebo um chamado que está fora do horário, o que é que eu faço? Muitas vezes, antes de responder ao chamado, a gente precisa responder, gente, mesmo. Isso é coerente responder aquele chamado naquela hora inadequada. A não ser que seja uma situação de parir, né? Se eu vou parir, eu paro de manhã, tarde, noite, madrugada, mas assim, ah, mas eu preciso considerar a realidade socioeconômica ou geográfica. Mas quando a gente perde o ônibus, a outra condução vai vir à minha necessidade? Não vai. Então a gente tem que ter discernimento para saber botar limite também. Mas a gente também tem que ter fidelidade. Às vezes que a gente aprende a botar o limite do não, a gente tem que, sabe, aquela parte que eu disse, domínio técnico, conhecimento, ferramenta, e lidar com esse novo que chega na competência do que eu posso fazer. Aí eu tenho que reforçar esse lado. Porque aquilo que eu não consegui responder, porque não era o tempo para eu responder, eu vou trazer justamente para esse momento onde eu vou poder responder tudo. Então, assim, acho que a gente precisa também chegar no lado um pouquinho exato do que seja corresponder uma demanda de trabalho. a gente não ajuda só pessoas no sentido do passar a mão na cabeça e dizer tá bom, eu resolvo isso para você, eu respondo. A gente trabalha para um sistema que realiza uma função de cuidar do outro e que tem seus limites de fazer e de não fazer. E aí a gente precisa ser objetivo. Quando eu falo do acolhimento, eu não falo no sentido pessoal, de você trazer aquela pessoa para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, acolhimento para você resolver a questão, o problema. Muitas vezes você vai poder resolver naquela hora, naquele momento, e às vezes você não vai poder. Como eu volto a dizer, a situação emergencial é de vida, morte e nascimento. Se for para parir, vai. Se for para salvar uma vida, vai. Se for para evitar que alguém realmente se coloque numa situação de risco de morte, vai. Mas você precisa discernir isso, minha gente. A gente não precisa ser o super-herói ou o mártir das situações. A gente tem um limite, a gente é ser humano. Quando você aceita o seu limite, você consegue desenvolver bem o limite do outro também. E como é que cai isso para ele? Ou seja, essa pandemia é... Desculpa. Não, estou dizendo que você poderia complementar se você precisava algum dado a mais. Eu penso que essa pandemia, de uma certa forma, para quem souber aproveitar, pode ser um acelerador de autoconhecimento e de crescimento interno. Porque aprender a dizer não, aprender a dar limite, aprender a se ouvir, e quais são os momentos que você precisa para tudo, para cuidar só de você. Não é egoísmo, é autocuidado. Então, eu acho que essa é uma fase que a gente está passando e que é difícil porque é nova, é diferente e a gente precisa ser criativo. Mas se a gente pensar que é um desafio de crescimento interno, a gente vai aproveitar melhor essas coisas chatinhas e diferentes que a gente está vivendo. É, e uma coisa que eu trago dentro da tua fala, Vera, também, é que se a gente for analisar no âmbito da necessidade e do cuidar, a gente vive várias pandemias, da fome, da morte no trânsito, dos hospitais cheios de pessoas que não estão sendo assistidas. A gente vive tantas realidades dolorosas, e qual foi o diferencial da anterior para essa? É que nas outras elas existem e a gente não perdeu as nossas prioridades. Nessa, a gente perdeu. A minha interrogação é, quando você traz isso, se a gente puder aproveitar isso como um dado de crescimento e autoconhecimento, vai ser maravilhoso. Agora, muito, assim, como é que eu posso dizer, muito flagrante, talvez, de um comodismo, é a gente continuar no mesmo lugar. É quando tudo isso passar, eu continuar no mesmo lugar que eu estou, executando as mesmas coisas, e sem pensar que eu poderia crescer, independente de uma pandemia, independente de uma dificuldade social, econômica que eu estou vivendo. Então, isso fica de alerta, sim, mas um alerta não para a pandemia, mas para um olhar para trás, reflexivo, e ver o que você pode fazer de tanto na sua vida, que você pode viver de tão belo. Eu amo trabalhar com comportamento, porque o meu grande desafio é perceber que, em meio a tantas dificuldades, que, independente de uma pandemia, o ser humano tem, ele consegue sorrir, ele consegue abrir um sorriso, ele consegue brilhar os olhos, ele consegue estar com uma baita dor de barriga, e eu digo que dor de barriga, porque dor de barriga não é uma situação fácil. Mas se chegar alguém, se chegar alguém que te oferece um sorriso genuíno e verdadeiro, você sorri para ele. Não é que você esqueça, a dor que está sentindo, mas é porque toda verdade merece uma verdade, merece uma resposta. Então, que essa verdade que a gente está dizendo hoje, enquanto processo social, econômico, de saúde, que envolve tantas frentes, que isso seja uma verdade que faça a gente olhar para a gente mesmo, e parar de cobrar o outro. Vera, faz isso, fulano faz aquilo, eita, mas eu tenho que fazer isso mesmo, mas não está na pauta do teu trabalho. Você executar essas tarefas, você se responsabilizar para esses documentos, por essas evoluções. Quando eu vivia no hospital, quando eu trabalhei algum tempo no hospital, uma das minhas grandes dificuldades era abrir um pontuário e ver incompleto. Como é que alguém que acompanha um processo comigo, quando eu chego lá, ele não tem uma evolução? Então, a gente precisa, o autocuidado, o autoconhecimento, ele gera uma autorresponsabilidade também. Então, a gente está precisando de ser responsável por aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a vida. Uma coisa que eu senti no início do isolamento foi que a necessidade de a gente arrumar a própria casa. E primeiro foi a casa física. Aí, de repente, está tudo funcionando, todas as roupas lavadas, espaçadas, a casa está limpa, cheirosa, e eu? Eu estou quebrada, acabada, cansada. O que eu posso fazer para tirar o que não presta mais? Para me desfazer de nós que estamos... Porque a gente começa a pensar nas pessoas que a gente gosta e que a gente não conversa mais. Valorizar os pequenos movimentos das pessoas que gostam da gente, se preocupando. valorizar todos os desafios e todas as mudanças que aconteceram faz a gente rever o nosso lugar no mundo e em que a gente pode colaborar mais para a nossa felicidade e para a felicidade do outro. Esse foi o meu movimento desde março. Não sei como é para as outras pessoas, mas tem sido um doloroso, mas muito edificante. Dá uma sensação de... Eu ainda tenho muita coisa para fazer por aqui, esse convívio não me pega. que lindo, né? Maria da Conceição. Vou pedir licença a vocês para compartilhar alguns comentários e perguntas aqui, tá certo? As pessoas estão escrevendo bastante. Que bom que vocês estão participando junto com a Maria da Conceição, com a Vera. E eu vou compartilhar inicialmente duas perguntas, tá? Maria, que a gente recebeu aqui no chat. A pergunta da Isabel Moura. Como posso favorecer esse autoconhecimento? Como posso, em família, ser mediadora desse autoconhecimento? E a Milani também enviou uma pergunta, que é referindo, assim, das dificuldades que às vezes tem de lidar com a ansiedade de querer fazer tudo e no final fica angustiada. Então, como posso resolver essa questão dentro do meu trabalho em home office? E aproveito para compartilhar com vocês que vários profissionais aqui estão dizendo as dicas, o que é que eles estão fazendo para que os familiares, os filhos reconheçam que eles estão trabalhando em casa. E algumas pessoas colocaram aqui o Alan, experimenta em Vanildo, colocar a farda. E aí, outras escreveram, excelente ideia. E teve outro que disse que o instrumento dela é o fone. Então, eu passo para você aqui. São comentários lindíssimas que a gente está recebendo no momento de trocas também, de experiências dessa vivência que a gente está passando nesse momento. Mas faço para você essas duas perguntas iniciais. primeiro, confirmar que as dicas foram ótimas, viu? Mesmo trabalhando em casa, a gente tem que ser profissional. Então, a gente realmente tem que se preparar. A gente não dorme com a roupa da ginástica. A gente não corre com a roupa de dormir. E a gente não trabalha em casa com a roupa que normalmente a gente fica mais à vontade. A gente trabalha com roupa de trabalho. Em casa também, a gente tem que fazer esse rito. Todo rito, ele ajuda a preparação mental para que a gente entre no processo que a gente vai realizar naquele momento. Um dos ritos do trabalho é a preparação da apresentação, da imagem, do conforto que você sente quando você está se apresentando bem em algum lugar. Com relação ao autoconhecimento, Isabel Moura é uma contadora, coach também, que eu conheço. obrigada por prestigiar aqui o nosso trabalho nesse momento. E o autoconhecimento, Isabel, como é que eu posso promovê-lo? Sendo você uma pessoa que verdadeiramente se conhece. A gente não vai acessar o autoconhecimento do outro. A gente vai provocar no outro o sabor de viver uma felicidade e de você saber quem você é. Isso é a partir do teu exemplo. Quando você é uma pessoa que realmente sabe lidar com as suas emoções, quando você realmente sabe lidar com os seus limites, quando você tem um hábito saudável, quando você vive uma vida estável nos seus relacionamentos, quando você sabe suas realizações profissionais, você alcança sua meta. A gente promove o autoconhecimento e a busca do autoconhecimento no nosso grupo quando a gente verdadeiramente é uma pessoa que se conhece, que se autoconhece e que se sente realizada em viver. É a única troca que a gente tem com ele nesse sentido dando testemunho de vida. Agora, se você é um profissional que trabalha com isso, claro que tem algumas ferramentas que a gente pode usar. Por exemplo, você tem um diário de atividades, você relacionar suas prioridades, você colocar uma... Tem pessoas que funcionam muito bem com a agenda e à medida que eles colocam a agenda de atividades, essas atividades fazem com que eles se conheçam mais no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito social. Então, as dificuldades que eu posso ter identificado em cada esfera, eu posso escrever também em um lugar que seja reservado para mim entender. Se eu tive essa dificuldade e agir dessa forma, a minha ação, ela foi uma reação de emoção ou foi uma resposta elaborada? Se foi uma reação, bateu, levou, aquela coisa, fulano fala comigo, desaforado, eu respondo na mesma cidade. Então, isso é uma reação de emoção, isso não é uma resposta. Mas se eu entro num confronto e eu consigo usar o meu jeito de ser para sair desse confronto e responder a situação, aí eu estou mostrando que eu sou uma pessoa que reconheço e controlo os meus instintos e as minhas emoções e consigo responder uma situação difícil, uma situação que seja de maior dificuldade. A questão do autoconhecimento é essa. Otalita, a outra pergunta foi qual mesmo? Me interdou aí. Certo, Maria, eu vou compartilhar contigo, porque estou encantada aqui com os comentários, fico querendo dizer todos para vocês. Mas, deixa eu te falar então da outra pergunta, a primeira foi sobre o autoconhecimento, né? Isso, foi. E a gente recebeu mais recentemente outros muito parecidos com o que eu já tinha compartilhado, mas a Geneide de Sairé, ela colocou temos na realidade a realidade de mães que não têm subsídios para fazer desse momento um momento prazeroso. Como ajudar a transformar essa realidade onde ela já vem com histórico de traumas? E, no caso, ela também colocou, assim, eu achei muito importante trazer isso aqui nesse momento, né? Porque a realidade de boa parte dos profissionais de saúde, os que estão na atenção primária que, por exemplo, utilizam bastante essa ferramenta para se aproximar, para atualizar, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar também nesse cenário, assim, de pessoas que não têm determinados acessos, a questão socioeconômica um pouco difícil, né? E como elas podem também fazer o enfrentamento dessa realidade. E vou tentar resgatar a anterior, porque a gente recebeu várias aqui, tá? Mas eu compartilho contigo. E muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Parabéns! Olha, a realidade socioeconômica do nosso Brasil, do nosso Nordeste, vamos dizer assim, ela precede a pandemia. É mais fácil, como a Vera colocou no início, o olho no olho, estar presente, ou fazer uma assistência presencial, ou entender o que é que o outro está passando e a realidade do outro quando a gente chega junto da situação que o outro está vivendo lá na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, né? E toda essa dificuldade e limites que, mesmo antes da pandemia, eles já vivenciavam, todos já vivenciavam. São encruzilhadas que a gente se coloca, pessoal, e que a gente precisa, naquele momento, pausar, né? Trabalhar, lembra o foco que eu falei lá anteriormente, trabalhar a realidade presente, quais são as necessidades reais, as demandas preferenciais, o que é que eu preciso realmente compreender daquilo que o outro está me comunicando, né? Muitas vezes a gente tem as limitações da tecnologia, a gente tem as dificuldades de uma assistência, de uma teleassistência, né? Mas como é que está a realidade com relação à pandemia, como é que está a realidade daquela localização, é importante a gente saber, como é que está a realidade do que o outro está vivendo e entendendo da situação da pandemia, esse é o primeiro passo. E, a partir daí, aquilo que o programa oferece, aquilo que a assistência de saúde oferece, aquilo que a educação oferece, como é que está sendo realizado e quais são as possibilidades técnicas e de ferramentas que eu posso fazer. Então, assim, considerar, digamos, o que a gente tem para evoluir e considerar aquilo que a gente não pode evoluir, isso é importante. Como é que eu vou trabalhar o trauma daquela mãe que já vive um processo de escassez e de trauma? Eu diria que, primeiramente, é uma escuta de orientação. Você precisa orientar bem àquela pessoa que está chegando perto de você, mas orientar bem em que sentido? Em dar para ela o conhecimento de que o processo dela, de como ela pode encaminhar aquele processo que ela está vivendo. A gente não tem muito recurso para oferecer, mas a gente tem o acolhimento para oferecer e conseguir dela o tempo que a gente precisa para que ela atravesse conosco isso. Mas se for a necessidade de assistência presente, então aí a gente vai ter que procurar realmente na nossa ação, não só a criatividade, mas a criatividade dentro da possibilidade. Então, assim, cada situação tem que ser analisada pela situação que você está vivendo, a gente não pode fugir do enquadramento, mas eu considero que a gente também não pode levar em conta que aquilo que você trouxe, existe uma situação emergencial hoje, mas essa pessoa já vivia as suas emergências antes, então procura saber dela como é que ela lidava com essas emergências anteriores, com essas situações difíceis anteriores, traz a realidade, mostra para ela que ela tem potencial para isso, ela tem potencial para aguentar um pouco mais esse tempo, e se não tiver, reúne a equipe e vamos tentar resolver junto, tá certo? Estou preocupada com o tempo, Conceição, que eu combinei contigo para te avisar, a gente está com quatro minutos. Por isso que eu já coloquei aqui o meu quadro para a gente já ir fazendo uma conclusão, tá certo? Pode ser, eu consegui resgatar a pergunta anterior, a gente podia só então responder lá para... Pode, pode. Pronto, eu peço licença, tá? Mas é porque realmente também é muito importante, foi a Miriam Lee, ela referiu as dificuldades de viver diante desse cenário de pandemia, né? Ela vivencia a ansiedade de querer fazer tudo e no final fica angustiada, então ela pede dicas de como pode lidar com isso no trabalho em home office. O meu nome dela? É Milani Monteiro. Milani, eu vou responder a tua pergunta à medida que eu vou concluindo essa minha fala, porque veja, o que é que a gente tem aqui já recorrente? Aí você traz a questão da ansiedade. A gente tem uma falta de organização, a gente tem uma privacidade comprometida, a gente tem um suposto volume alto de trabalho. Eu queria que vocês fizessem o contraponto onde tem a barra do comportamento e ação. Então, diante de algumas escutas que eu tive já do meu trabalho e outras experiências profissionais, a gente precisa ser crítico para lidar com a ansiedade. Se está falando de falta de organização, busca observar e planejar. Se está falando de privacidade comprometida, busca entender quais são os limites, o que é que eu preciso aprender dentro dessa prática. Se a questão é volume de trabalho, seja crítico, é volume de trabalho ou é uma distribuição de tarefa, uma distribuição de tempo. Se você está falando de tempo, o tempo de trabalho que está desorganizado, identifica os fatores que geram essa desordem. Se você está falando de incertezas presentes, crescentes, então você precisa compreender todas essas que têm relação com o fato atual ou já é uma prática sua anteriormente, essas incertezas. E o trabalho versus a cobrança, quanto tempo eu preciso realmente para me reorganizar? Porque as pessoas não podem esperar todo o teu tempo, tu tem uma atividade para resolver, tu tem um tempo para dar resposta. A gente sabe disso, vê o impacto, a gente sai daquela situação de impacto, a gente tenta resgatar, a gente não pode ficar na passividade. As dificuldades diante da nova realidade, certo? Se eu tiver domínio, conhecimento de mim ou de mim mesmo, eu vou trabalhar melhor isso, eu vou estar em vantagem nesse momento desorganizado e nesse momento de tensão. E conflitos e inseguranças, por que eu fico pensando? Por que a gente sempre vê o lado negativo? Por que isso não pode ser gerador de crescimento? Por que isso não pode ser promotor de evolução? Então, como eu vou lidar com a ansiedade? lida com o tempo presente, tá? Lida com o tempo do agora. Então, o que é que eu vou sugerir? Eu vou sugerir, eita, desfocou tudinho aqui. Vou sugerir a técnica da aceitação, tá? A aceitação em quê? O primeiro passo é você aceitar. Opa, eu estou me sentindo assim e ainda é corrente de quê? É porque eu não estou conseguindo dar conta do trabalho, a cobrança em casa está grande, eu quero fazer tudo. então faz uma relação de prioridade, tá? O segundo passo é justamente a incerteza, você não sabe se vai dar conta, mas você vai fazer aquela prioridade, tá? E, feita aquela prioridade, se você tem alguma preocupação muito forte, bota pra fora, externaliza, escreve ela, né? E se no final de tudo você ver que não deu conta, auto-perdão, minha gente, auto-compreensão. a gente fez o que pude, como eu falei no início, não somos super-heróis, nós somos pessoas que estão convivendo com pessoas que têm suas virtudes, suas limitações. E aí você começa um novo ciclo, aceitação, conciliação com incerteza, botar pra fora, externalizar o problema e auto-perdão. então eu começo me planejando, eu foco naquilo que eu posso fazer agora, eu aceito que aquilo traz alguma atenção pra mim e eu analiso no final, vejo o que eu fiz, vejo o que eu não fiz e recomeço. Isso é retroativo, ele se retroalimenta. Então tenha uma organização pessoal nisso, faça essa técnica que aí você vai ver que a ansiedade, ela vai com o tempo melhorando muito. Fora isso, atividade física, se não dá pra correr ou andar na rua, dança em casa, pula em casa, faz aquele polichinelo, faz abdominal, bota esse corpo pra mexer, esse corpo tem que suar, né? De 30 a 40 minutos e bebe água. Bebe água porque a água ela dá plasticidade pro nosso cérebro, ele ajuda a gente a pensar. Corpo bem hidratado é a mente que pensa. E tomar banho de sol, minha gente, a gente tá se privando muito daquilo que a gente tem em abundância, que é a natureza, né? O sol, a atividade física, o planejamento do dia, né? E a aceitação de que, poxa, eu tenho direito a ter minhas incertezas, mas eu também tenho, sabe, condição de ser corajoso. Enfrente, busque, continue, caminhe, se precisar de ajuda, procura um profissional, né? O pessoal da psicologia tá aqui pra isso, né? Procura um profissional de comportamento que ele vai te orientar melhor, tá? Muito obrigada, tá sendo uma experiência maravilhosa, obrigada ao programa Mãe Coruja por ter aberto esse espaço pra mim, pra partilhar um pouco do que eu tenho vivenciado, a Telesaúde, a Secretaria de Saúde, muito obrigada. Eu encerro minha fala aqui, quem, vou deixar aqui o meu contato, aqui são algumas sugestões de leituras, tem esse site que é maravilhoso, você pode botar ele no português, o trabalho desse doutor que é um psiquiatra é maravilhoso, esse livro aqui, vocês podem fazer uma leitura bem legal sobre agilidade emocional, que é o tema mais atual hoje no estudo do comportamento, e se precisarem falar comigo, tá aí o meu contato pelo Instagram, pelo Facebook, tem meu zap aí também, por esse número, e gente, gratidão, muito obrigada, e até a próxima. Nós que agradecemos, Conceição, foi muito bom, eu acho que foi o primeiro passo, a gente agora ficou cheio de coisa pra refletir, e a gente vai precisar de você de novo aqui, pra gente continuar esse bate-papo delicioso e poder ir abrindo a mente, esclarecendo mitos que a gente cria nesse momento de crise, e vamos conversando, porque foi só o começo, muito, muito obrigada, você realmente arrasa, brigadão. Gratidão, Maria da Conceição, nossa, você não tem ideia do quanto você nos abraçou aqui. Oh, coisa boa. a gente te agradece, agradece a Vera por essa oportunidade, um momento muito gratificante de compartilhamento de experiências, dos profissionais do programa Mãe Coruja, e você trazendo dicas maravilhosas, informações científicas, de como a gente é possível se reinventar nesse cenário, claro que não existe uma receitinha, um passo a passo, mas você trouxe as formas de como é possível a gente conciliar essa situação epidemiológica com a forma que a gente vive, com os modos de viver que a gente já tinha anteriormente. Aprendi bastante sobre isso agora com você. Que bom, vamos multiplicar isso. É verdade, é verdade, essa é a proposta, Vera e Maria, da Educação Permanente, a gente poder ter um grupo de profissionais aqui que já tem mais de 100, no final, eu consigo passar direitinho para a Vera, mas é exatamente essa multiplicação, esses profissionais que estão aqui com certeza vão instigar esse tipo de reflexão a outros profissionais da sua equipe e isso vai qualificar a sua prática, especialmente para o programa Mãe Coruja. Exatamente. Vamos compartilhar aquilo que não faz bem, né? É verdade, é verdade. Achei também maravilhoso você trazer as questões naturais, a gente poder olhar um pouquinho para a natureza, o quanto que a gente pode se beneficiar disso, respirar, sentir esse ar, e aí alivia bastante esse estresse, todo esse que é natural para esse momento que a gente está vivenciando, infelizmente, vai acontecer esse tipo de coisa, mas a gente tem formas de fazer o enfrentamento, né? Ô, Thalita, estourou o tempo, né? Olha, Vera, vamos deixar ela falar um pouquinho, ela trazer? Na verdade, eu não queria falar, eu queria fazer. Porque você falou de uma coisa que é muito importante, Que apesar de eu ter falado, eu não destaquei, que é a respiração, né? Ao invés de falar da respiração, eu queria que todo mundo que está acompanhando a gente aprendesse um pouco da técnica do que é respirar. Quando a gente respira, a gente equilibra as taxas hormonais da gente, justamente favorece a esfera do humor, né? Porque quando a gente sabe respirar, a gente libera mais serotonina, a gente libera mais hormônio, que vai ajudar a gente a olhar a vida mais florida, né? Mesmo que a gente sinta dificuldade naquele momento. E o que você for aprender hoje, pessoal, que vocês acolherem e aceitarem, como técnica, vocês vão fazer em situações de tranquilidade, situações boas. Acordei agora, estou bem, vou fazer essa técnica de respiração. Ah, estou sem nenhum problema agora, sem compromisso nenhum, tenho três minutinhos livres, vou fazer essa técnica de respiração. Vai ser duas vezes por dia, três minutinhos só, você vai ver que isso vai mudar o seu bem-estar. Então, como é essa respiração? A forma mais tradicional que eu vou ensinar, tá certo? Eu amo fazer isso. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Primeiro minuto, a gente não vai fazer os três minutos completos, a gente vai aprender só. Primeiro minuto, a gente inspira e expira. Puxa e solta. Puxa e solta. solta ou pronunciando a letra A ou soprando uma vela como se fosse apagar o seu parabéns para você, né? Uma velinha, aí você sopra, ela com bem, bem lentidão, assim, bem compassada. Então, a gente vai, nesse primeiro minuto, fazer isso. No segundo, a gente vai inspirar, segurar três segundinhos e depois soltar. Inspira, segura, três segundos, solta. A gente vai encher o pulmão? Não, a gente vai encher o diafragma de ar, tá certo? Por isso que a gente vai puxar pelo nariz. A gente vai fazer junto agora, tá bom? A gente puxa, encheu o diafragma, solta. De novo. E solta pela boca. Inspira. Solta soprando. Segura três segundos agora, eu vou contar. Inspira. Um, dois, três. Inspira. Um, dois, três. Todo mundo vai fechar o olho agora. Inspira. Um, dois, três. De novo. Inspira. Solta. Um, dois, três. Agora, de olho fechado ainda, você vai subir os braços lá para cima, inspirando. E vai descer, soltando. Mais uma vez. E solta. Diga se a gente não fica melhor quando a gente faz isso. Por que a gente esquece dessas coisas, né? É interessante isso na vida. Eu queria que você ficasse justamente com essa reflexão. A gente tem a respiração que pode nos acalmar, mas ao contrário, a gente, no momento de dificuldade, a gente para e aí se angustia porque não consegue respirar direito. Além dos problemas que já estão lá inseridos. Então, deixa o problema para resolver, mas não perde a respiração, né, gente? A dica é essa. Obrigada. Nossa, gratidão enorme, Maria. Deixo aqui o nosso card final para o pessoal que vai poder depois assistir essa web no canal do Telesaúde, CES barra PE, nosso canal no YouTube e também por meio dos canais, né, do programa Mãe Coruja. Se Vera ainda tiver mais algum recadinho, mas eu já me despeço agradecendo imensamente a vocês por esse momento e vou ficar bem atenta a esses exercícios de respiração. por favor. Vera, seu microfone. Agora. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer novamente a Conceição, a você, da Telesaúde, que deu um apoio muito grande, né? Agradecer a todo mundo que participou e tenho certeza que ouviram coisas novas e que vão ajudar a conviver com esse momento difícil, né? E que fiquem ligados porque a gente vai trazer novidades, novas formas de a gente rever, se rever e poder viver nesse momento difícil. tá bom? Com paz, com alegria, com felicidade e com autoconhecimento principalmente. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada a vocês e estou disponível, precisando, nada a ver. A gente vai atrás. Te cuida. Tchau. 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 Obrigado.